Se me chamar pra churrasco ou festa de empião E me chamar pra praia pra curtir o verão Eu vou, mas tem que ter modão Fazer aquele som, viola e violão Eu vou, mas tem que ter modão Tem que ter modão, tem que ter modão Eu vou, mas tem que ter modão Tem que ter modão, tem que ter modão Eu vou, mas tem que ter modão A vida é muito boa Com saúde, amor e paixão E pra comemorar Tem que ter modão, tem que ter modão Tem que ter modão Nessa vida tem que ter modão Tem que ter modão, tem que ter modão Eu vou, mas tem que ter modão A vida é muito boa Com saúde, amor e paixão E pra comemorar Tem que ter modão Tem que ter modão, tem que ter modão Nessa vida tem que ter modão Tem que ter modão, tem que ter modão Tem que ter modão, tem que ter modão Eu vou, mas tem que ter modão Tem que ter modão, tem que ter modão Eu vou, mas tem que ter modão O que é isso?